Olá, boa tarde! O Tribuna Notícias traz em destaque um caso assustador e de extrema crueldade. Uma família foi presa em Guarapari suspeita de matar cães e gatos e usar a carne para fabricar linguiça. Muitos animais estavam doentes e com fome. Vamos conferir. Esses são só alguns dos mais de 50 animais que foram resgatados de maus tratos em uma casa em Balneário de Meaípa, em Guarapari. Outros animais ficavam isolados em cômodos da casa em condições insalubres. No quintal da residência, no mato, sacos de ração guardavam ossadas, carcaças, os restos mortais dos bichos. Segundo a polícia, existe a suspeita de que os animais eram mortos e a carne comercializada, até em forma de linguiça. As denúncias são da comercialização de carne, de possível fabricação de linguiça, porém eles não comercializavam ali. Então isso dificultou um pouco até mesmo a descoberta há mais tempo. Durante a ação conjunta da Polícia Militar e Civil, foram presos Maurício Rote Peixoto e também a esposa e a filha dele, Ângela Débora Serafim e Ana Carolina Serafim, que moravam na casa. Eles negaram as acusações e afirmaram que eram protetores de animais. Eles negaram qualquer tipo de matança de animais, comércio de animal, mas as provas estavam ali. Até mesmo antes de entrar na casa, já foi vislumbrado todo o flagrante delito, a sujeira completamente absurda, a quantidade de animais para uma casa completamente insalubre, alimentação, água, nada disponível. E depois descobrimos o que ratificou ainda mais, que foi a prática do pior crime, né? Se é que a gente pode dividir dentro desses crimes praticados, que seria a comercialização. A Polícia Militar já recebia denúncias contra os suspeitos há algum tempo. As investigações começaram em setembro. No mês de setembro, nós recebemos uma denúncia pelos CIODES, de que uma família estaria abatendo animais para a comercialização dessa carne para consumo. Nós fomos à Polícia Militar lá no local, junto com as zoonoses, porém não conseguimos nesse momento configurar esse crime de comercialização da carne. Então, após esse dia, eu comecei a tentar reunir algumas provas, fiz contato com a Polícia Civil, e nisso nós começamos a tentar montar uma operação. E hoje, com uma nova denúncia, a mesma denúncia de abate de animais, cachorros e gatos, nós fizemos a operação lá no local e conseguimos agora provar que todas as denúncias eram verdadeiras. Os animais foram encaminhados para o centro de zoonose de Guarapari para serem tratados. A polícia não descarta que, entre os resgatados, haja animais de estimação que foram furtados ou até mesmo roubados pelos detidos. Lá tinham animais de raça, tinham animais sem raça definida, de vários portes. Então, se alguém suspeitar que seu animal esteja, estivesse com essa família, o zoonose está com todos os animais em tratamento. A polícia continua as investigações e não descarta a participação de outras pessoas aí nesse esquema. Inclusive, já sabe da existência de um homem que passava na residência de madrugada para poder buscar a carne desses animais e, posteriormente, vendê-la. Teria um terceiro que passaria de madrugada, onde era feito o horário da execução dos animais, e retiraria, digamos assim, o flagrante, os elementos que poderiam configurar. Porém, tendo em vista eles praticarem esses atos há bastante tempo, segundo as informações das denúncias, eles foram começando a relaxar e deixar os restos mortais muito próximos à residência, que chamou a atenção dos protetores da sociedade e dos vizinhos que clamaram pela justiça e pela proteção desses animais. A Flávia faz parte de uma ONG de proteção animal. Ela chegou a protocolar, junto com os outros amigos, uma denúncia contra esses suspeitos no Ministério Público, isso em 2015. Uma das pessoas da ONG estava em Meaímpia, dando um passeio, e sentiu um odor muito forte, e ao procurar se deparou com várias ossadas. Fez fotos, foi mandado para o grupo, e aí nós fomos ao local verificar, e vimos várias outras ossadas. E aí nós entramos com o pedido, fizemos um boletim de ocorrência e tal, e descobrimos, chegamos até um local, onde nesse local foi encontrado mais sacos, mais ossadas. É uma coisa que você não tem... Eu falando assim, vocês nunca vão conseguir entender. O projeto Ajuda Pet está hoje muito feliz. A gente fica triste pelas cenas que nós já vimos, que nós já presenciamos, e que vão começar a ser divulgadas. É muito triste, mas ficamos felizes por quê? Porque a polícia agiu, tá? O centro Zonosa apoiou. É um dia que a gente conseguiu tirar animais do sofrimento, a gente viu a polícia fazendo o seu papel. A gente está mostrando que trabalhando juntos, né? A gente pode fazer muito mais pelos animais. Meu Deus, lastimável, coitados desses animais, né gente? Olha, a Prefeitura de Guarapari disse que 40 cães e 7 gatos foram resgatados e levados para o centro de controle de zoonoses, onde vão receber todos os cuidados até a adoção ou procura dos donos. Quanto à venda da carne em feiras do município, a Prefeitura disse que desconhece o fato. Afirma que a família detida não tem banca em nenhum local fiscalizado. Os suspeitos já estão no presídio. Olha, gente, a polícia investiga como chegou ao Estado a droga, que quase provocou a morte de três universitários, que participaram de uma festa rave em Guarapari no último fim de semana. Dois deles continuam em estado grave na UTI. O terceiro teve alta ontem, depois de seis dias internado. Dois jovens que utilizaram a droga de origem mexicana continuam internados em estado gravíssimo. Um em um hospital particular da capital e o outro no hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Um terceiro jovem, que também utilizou a substância, já teve alta. Assim que teve alta aqui desse hospital particular em Vila Velha, o universitário de 24 anos prestou depoimento à polícia. Ele disse que comprou os três comprimidos pelo WhatsApp, pagou 140 reais, fez o pagamento por transferência bancária e que só recebeu a droga lá no dia, dentro do evento. Assim que ele tomou um comprimido, já começou a ficar tonto. Demorou cinco minutos, mais ou menos. Mas depois de 20 minutos, ele começou a se sentir muito mal, tonto, desmaiou e teve que ser hospitalizado. Agora, a polícia já tem um suspeito de quem tenha comercializado essa droga. A polícia não descarta que outros jovens tenham utilizado a substância e está investigando. Os investigadores estão diligenciando atrás de hospitais. Os usuários de drogas, eles não sabem qual substância entorpecente eles estão adquirindo do traficante. Eles muitas vezes acham que é êxtase, que é LSD, drogas popularmente conhecidas, mas que na verdade são outras substâncias que apresentam um risco muito maior do que essas drogas sintéticas tradicionais. O delegado-geral da Polícia Civil afirmou que a mescalina, droga extraída de um cacto de origem mexicana, é nova no Estado e muito perigosa. Uma droga que ainda estamos conhecendo hoje, que é uma droga que ainda não estava sendo utilizada no Estado do Espírito Santo. Mas a princípio nós sabemos que é uma droga chamada mescalina, é uma droga altamente alucinógena, extraída de um cacto no país do México e está associada também a um estimulante do êxtase. Então essa combinação, ela é fatal. A mãe de um dos jovens, que permanece em estado gravíssimo, disse que o filho foi um dos primeiros a passar mal após utilizar a droga. Ele está internado no Antônio Bezerra de Faria e a situação é tão delicada que não pode ser transferido para uma instituição particular. Ele foi um dos primeiros a passar muito mal e eles socorreram ele na hora lá. Já levou direto para o hospital público, ele tem até convênio, não consigo transferir ele. Pois é, gente, assim como o LSD, a droga mescalina consumida pelos universitários é altamente alucinógena e causa um efeito psicótico, um efeito que surpreendeu até mesmo os médicos. Aqui, ao vivo, está com a gente a doutora Esther Nakamura. Doutora Esther, seja muito bem-vinda ao Tribuna Notícias. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, até para esclarecer para quem está em casa, o que aconteceu com esses jovens, doutora? Por que essa droga causou esse efeito tão devastador? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Provavelmente houve uma combinação de efeitos, porque você tem a mescalina e segundo o que foi apurado, o êxtase também estava associado e é possível que haja algum outro anfetamínico que não foi identificado. Então, a mescalina por si só, ele é um, logicamente, um alucinógeno potente, tá? Porém, se associada a esses outros, então, a mescalina tem um efeito similar ao do LSD. Certo. Então, ele é focalizado no sistema de neurotransmissão, que é o serotonérgico. Porém, quando você associa o êxtase, o êxtase também acaba comprometendo os sistemas noradrenérgico e dopaminérgico. Então, você tem três sistemas de neurotransmissão no cérebro que estão sendo alterados, tá? De uma forma bastante intensa por essa mistura de substâncias. Provavelmente eles misturaram com o que, assim? Então, pelo que eu vi na matéria, ele já veio junto na composição dos comprimidos. Então, deve ter mescalina e êxtase e mais algum outro anfetamínico. Porque, assim, quando você tem os efeitos que todos já, mais ou menos, já sabem do êxtase, você pode ter os eventos e pode ter algum evento, até mesmo um óbito. Mas, assim, ocorrer três pessoas em coma, entrando em coma, um em estado muito grave, com todas as características dos efeitos progressivos, principalmente do êxtase. E, mais outros, parece que houve outras pessoas que passaram mal e procuraram serviço médico. Então, assim, quando você tem essa quantidade de pessoas comprometidas, aí há de se preocupar, realmente, porque você pode estar tendo efeito combinado de drogas poderosas. Pois é, doutora Estéia, a gente se pergunta o que esses jovens buscam. Eles querem ficar alucinados, querem ter visões. A gente consegue compreender por qual motivo eles buscam essas drogas, essas substâncias? É difícil a gente saber o que motivou o uso dessas substâncias. Mas, talvez, o motivo individual para cada um de buscar o uso dessas substâncias, a gente não vai ter como saber. Mas, a gente tem muito na base a falta de informação, de esclarecimento dos próprios jovens e das famílias também. Então, é preciso alertar as famílias para que conversem com seus filhos, procurem se informar, esclareçam seus filhos dos efeitos potenciais, do uso de substâncias. Também, instruí-los para que não usem qualquer substância. Estando numa festa, se alguém te oferecer alguma coisa, não faça uso dessa substância. Se você está ingerindo algum líquido, preste atenção no que você está ingerindo. Com certeza. Não aceite que alguém te ofereça qualquer coisa em qualquer lugar. Então, são pequenas medidas que eu acho que você pode se salvar, ou seja, não ter uma consequência dramática como essa. E, aos jovens, por favor, não aceitem qualquer coisa, não comprem qualquer coisa na internet. Com certeza. Aí, você, às vezes, está comprando uma substância, na verdade, vão estar te entregando outra, que é potencialmente pior em termos de efeitos. Com certeza. Fica aí, né, gente, o alerta da doutora, que a gente, né, os jovens, principalmente, que estavam nessa rave, tem todos aí praticamente menos de 30 anos, já são maiores de idade, mas nem sempre tem essa informação, essa consciência. Os efeitos realmente são devastadores. Doutora, foi rápido, mas foi esclarecedor. Muito obrigada pela participação ao vivo, que sirva aí de lição para todo mundo que assistiu a gente, informação para quem está em casa. Obrigadão. Vou te pedir licença, vou virar aqui para o nosso telespectador. Vamos dar um pouquinho de assunto, gente? Agora a gente vai falar do assassinato de um motorista de aplicativo na Serra. Ele foi morto a tiros logo depois de sair de um bar em Novo Porto Canoa. As marcas de sangue do homem assassinado ficaram por toda a extensão da rua Mestre Valentim, em Serra Dourada. Na manhã de hoje, um chinelo da vítima também estava no local. A polícia civil disse que a pessoa morta é Everton Souza dos Santos, de 28 anos. Testemunhas contaram que o homem estaria bebendo em um bar que fica aqui na rua lateral, e por volta de 8 horas da noite, indivíduos passaram a pé e atiraram mais de 15 vezes contra o Everton. Ele veio correndo aqui pela rua Mestre Valentim e caiu aqui neste ponto. Moradores disseram que o homem não era conhecido no bairro. Ninguém quis gravar entrevista sobre o caso. Pois é, gente, nenhum suspeito do crime foi detido. E na Serra, a polícia investiga um outro caso. Uma menina de 11 anos que foi baleada enquanto brincava em uma rua no bairro Feu Rosa. Dois homens armados passaram em uma moto atirando. O alvo era um rival dos criminosos, mas a criança acabou atingida na perna. Ela foi socorrida para o Hospital Infantil de Vitória. E olha, gente, hoje é dia de vacinação contra o sarampo, mas também dá para atualizar outras vacinas. A caderneta do João de um aninho está em dia. A mamãe sabe bem da importância de vacinar o pequeno na época certa. Mantenho sempre em dia, procuro estar fazendo tudo nas datas certinhas para prevenir as doenças. Até porque como enfermeira ela não pode falhar, né? E o João agora só vai precisar da segunda dose de sarampo daqui a uns três meses. Vou voltar na data certa para estar podendo vacinar ele. Quem achou que o filho também iria vacinar foi o Elson. Mas o Paulo Henrique só ficou mesmo na gotinha. Mesmo assim, não custa nada ir. O pai protetor também sabe a seriedade quando o assunto é imunizar o filho. Ah, eu vim para colocar o cartoneiro em dias, né? Para a gente ter menos preocupação em casa com algumas doenças que estão sendo transmitidas aí agora, né? Ele fica um pouco sossegado. A gente até tentou encontrar alguma criança que veio tomar a vacina de sarampo. Só que aqui na unidade de Andorinhas a situação está bem tranquila. Isso porque a maioria das mães que trazem as cadernetas estão com a vacina em dia dos seus filhos. Tem algumas crianças aí que já precisam tomar a segunda dose. Só que elas precisam esperar só um pouquinho para poder completar a idade correta. Isso só mostra que aqui na Grande Vitória a cobertura vacinal contra o sarampo já ultrapassou a expectativa. Vitória já vacinou mais de 113% da população, né? Nós estamos com uma cobertura acima da expectativa. Mas a expectativa nesse dia a dia de vacinação de sarampo ainda é atender algumas crianças do público-alvo aqui na capital. Nós estamos com as 29 unidades de saúde abertas, esperando a população. Nós temos uma expectativa que até as 17 horas nós vacinemos mais de 600 crianças. Pois é, gente. As unidades de saúde ficam abertas até às 5 da tarde. Lembrando que além da vacina contra o sarampo, hoje também dá para colocar em dia a vacinação contra a meningite e o HPV. E olha, no dia mundial do pão, uma troca solidária e boa para o meio ambiente. Pãozinho por garrafa PET. Essa ação a gente mostra já já. No dia do pão, uma troca solidária e boa para o meio ambiente. Moradores doaram óleo usado e garrafas PET. E em troca, receberam pãezinhos. Keila Lopes foi lá conferir. Aqui em São Pedro 1, Vitória, várias barracas foram montadas para fazer a troca de garrafas PET e óleo de cozinha usado. Dona Adriana é uma das 500 pessoas que vieram aqui para fazer a troca. Vamos falar com ela. Dona Adriana, por que fazer essa troca? Ah, para ajudar, né? Uma ajuda que está fazendo para o povo, né? Uma ajuda muito maravilhosa. A senhora juntou as garrafas em casa por um período, não foi isso? Juntei. Satisfeita com a troca? Satisfeito. Aqui, agora, ao meu lado, a gente vai falar com o presidente do Sim de Pães, que é responsável por esta ação. Sr. Luiz, boa tarde. Quais são os números aqui hoje? Como que está essa troca? Olha, com essa lua maravilhosa, que você vê um dia lindo e maravilhoso, que tiramos para poder vir a São Pedro para fazer essa troca de garrafa PET por pão, foi fantástico. E enxergamos que, realmente, ação como essa precisa ser desenvolvida. São ações educativas e que trazem para a população um ensinamento. E que mostra que precisamos fazer muito mais campanhas educativas para que possamos, realmente, construir um planeta melhor. Nós estamos tirando aqui, ó, mais de 200 litros de óleo daqui, com essa nova remessa que está sendo enchida aqui agora. Então, nós estamos recolhendo, não só aqui em São Pedro, mas em várias partes do Estado do Espírito Santo e no Brasil inteiro. Uma ótima ação, né, gente? Olha, as garrafas serão doadas para a Associação de Cegos de Vila Velha e usadas na fabricação de vassouras. Isso vai reforçar a renda para o Natal. Vamos conferir o que é destaque no Jornal à Tribuna deste sábado, 19 de outubro. Polícia Rodoviária Federal vai abrir mil vagas por ano em concursos. Universitários internados na UTI após usarem droga em festa. Família presa por matar cachorro para vender linguiça. Dona de casa é atropelada por patinete em Vila Velha e tem de ser operada. Pacientes do Estado querem testar nova terapia contra o câncer. E ainda destaque no Jornal à Tribuna de hoje. No AT2, sou uma mulher à moda antiga. Autorizados voos internacionais no aeroporto de Vitória. Titulares do FLA pedem para jogar contra o Flu. No próximo bloco, a campanha Teleton e as dicas para sair da preguiça e ganhar mais saúde e beleza para o verão. A gente já volta. Agora a gente fala de solidariedade da 22ª edição do Teleton, que acontece na próxima sexta-feira e também no sábado. Mas um detalhe, gente, a campanha já começou pela internet. No site teleton.org.br, é possível doar qualquer valor a partir de R$ 10. A meta é ultrapassar R$ 30 milhões em doações para manter as nove unidades da ACD espalhadas pelo Brasil. Participe dessa corrente do bem. Quem aí almeja a famosa qualidade de vida? Agora fala a verdade. O que você tem feito para alcançá-la? Pois é, alimentação saudável e atividade física acompanham dois pilares para uma vida mais saudável. Quando cuidamos do nosso corpo, os benefícios vão além da estética. Um complementa o outro. Por exemplo, a atividade física não vai auxiliar só nas questões de emagrecimento ou ganho de massa muscular. Vai diminuir, por exemplo, o colesterol. A importância da atividade física também está interligada à depressão. No combate à depressão, quando a gente pratica atividade física, acontece liberação de hormônios, como a dopamina e a endorfina. Então, é muito importante estar praticando atividade física. Mas, por onde começar? É importante ela estar passando por uma avaliação médica, né? E se está tudo ok, se está tudo bem, o médico autorizando. Praticar uma atividade física que é fundamental. Olha, e tem um exercício ideal para você. Força ou aeróbico? Qual a diferença entre os dois? A pessoa caminha, faz uma atividade aeróbica, vai estar trabalhando aí para contribuir, para melhorar o sistema cardiovascular. Mas, realmente, não é suficiente. Pois, assim, a gente sabe que o treinamento de força, o treinamento com peso ou com peso do próprio corpo resistido, né? De força, é um treinamento que vai ajudar no emagrecimento. Então, após a prática de atividade, o corpo continua trabalhando, o metabolismo continua trabalhando. E aí, o metabolismo mais acelerado, mais emagrecimento, mais qualidade de vida. Às vezes, sem saber, a gente meio que se engana, né? A gente faz aquele treino maneiro, sai todo suado da academia. Mas, e aí, chega em casa, enfia o pé na jaca, come tudo que vê pela frente. Tem gente que, literalmente, malha para comer. Mas, isso é auto-sabotagem, viu? Se a gente continuar sempre com as mesmas atitudes, a gente nunca vai conseguir um resultado diferente. Então, às vezes, 30 minutos de uma caminhada, por exemplo, a gente gasta em média 230, 300 calorias. Se a gente for para um rodízio de pizza, a gente come facilmente 800, 900 calorias. Então, a matemática, ela acaba não batendo, né? Então, a atividade física, ela tem que ser um plus aí no nosso gasto de energia. E a gente sempre manter uma alimentação na quantidade adequada, para que a gente tenha o resultado que a gente espera. A alimentação influencia, inclusive, no desempenho na hora do treino, viu? Os alunos que praticam atividade física e se alimentam corretamente, a gente tem um acompanhamento nutricional, conseguem um resultado, assim, muito melhor do que quem faz, às vezes, só uma atividade física, mas não concilia com a alimentação. Se você está pensando, ah, mas a vida é muito corrida, o que eu preciso mesmo é de praticidade, não dá para ficar comendo, assim, tudo muito certinho, não. Pare de inventar desculpas. Acha que é difícil seguir uma dieta? Então, uma dica, não siga. Só escolha melhor o que você vai comer. Começar com metas pequenas, aumentar o consumo de água, consumir mais frutas durante o dia. São pequenas mudanças que a gente pode ir colocando por semana, e que no final a pessoa vai conseguir alcançar o seu objetivo e não vai ficar frustrada. E eu estou precisando anotar essas dicas, porque eu estou muito sedentária, hein, gente? Olha, a gente vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde. Aproveite bem o sábado à noite. Tem TN2 comigo. Estou te esperando aqui às 7h20, combinado? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.